Olá Hypers, tudo bem com vocês? Hype Gang na área e no vídeo de hoje vamos para o desafio do cavalo de pau ai coitado, Fuscão restaurado zero e eu vou tentar rodar, puta tá seco, nem pra tá na chuva mano pneu zero do chevetinho e eu vou tentar rodar ele em volta do Fusco, espero que não aconteça nada ele assinou o termo também que se responsabiliza por me emprestar o Fusco e mano deixa o like rapaziada seus presepados, pô da merda, deixa o like pra ajudar o canal a ir pra frente, rumo a 50k até fim do ano é nossa meta desse ano 2023, então bora compartilhar bastante, falar do nosso canal, falar do canal do Vitor também olha que massa esse Fusco 100% restaurado, o cara acabou de chegar da praia com esse carro mano o carro viajou milho e poucos quilômetros, 3 mil e de volta né, olha só 100% novão o carro olha só, tudo feitinho do bom e do melhor, e é isso, deixa o like, se inscreva, inscreva no canal dele também e bora rapaziada, bora pro desafio, meu Deus, na verdade eu tô meio, meio tenso eu tô com medo hein, eu tô com medo e se você tá aí eu? ai 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 é nada, não vai botar no 12, não vai botar no 12 vai ser massa deixa o like, inscreva aí e bora pro vídeo hein, tem uns caras que faz aí em volta de Lamborghini, faz drift Skyline, mas nós não tem isso nós não tem nós temos o Fusco e o Chevette, é o que nós vai fazer o Fusco não faz drift então, vamos fazer de Chevette o Fusco e o Chevette ai 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 fech vai mais um puta que pariu acho que jogou gasolina pra fora acho que jogou gasolina pra fora é o jeito mesmo espera aí caralho viado espera aí deixa eu pegar o jeito aqui rapaziada espera aí vem daqui agora tá dando certo? mano, massa demais é foda, né mano tipo assim, porque tá seco, tá ligado? tem que controlar certinho eu tenho medo de bater a dianteira do sei, entendeu? então tem que fazer mais abertão não, mas foi massa dá massa pra caralho foi massa ok tá ligado ok 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 O que é isso? Agora eu gelei Agora eu gelei Agora eu gelei Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.